Música Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Quando eu nasci me criei no novo do cavalo O meu DNA é do interior, mas de repente eu me paro na cidade Ela que eu conheci o meu primeiro amor, mas eu queria amor E poi ela não me apoiava, mas eu relaciono a me desandou Quando eu escolhi na rua a queijada, não precisa falar que eu vou depar Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, me lavo a queijada, depois ela